100 mil maneiras de começar a canção, eu começar No fim já comecei, então vem cá dançar Mesmo assim deixa eu pensar um pouco mais No que eu vou te dizer Tu é muito importante, alma aconchegante Paparapapá, que nunca tem fim Sempre que é que eu cante, a todo instante Tu não para nunca se não dá pra mim A vida é uma loucura, às vezes não é justa Mas por favor não muda, não muda nunca A vida é uma loucura, às vezes não é justa Mas por favor não muda E vê se não me esquece mais Eu tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer Vê se não me esquece mais Eu tô cantando só pra te dizer Que eu te amo E que a tristeza eu não sei Cadê? Um dia você não vai mais lembrar da gente Mas quero que saiba que eu fico contente Por teu sorriso deixa meu coração quente E que ver você cantando é meu maior presente Ai, 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 ai Você é a luz pra tudo Eu sei que lá no fundo você não vai me esquecer jamais Ai, 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 ai Para por um segundo Vem cantar junto O encanto mudou E vê se não me esquece mais Eu tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer Vê se não me esquece mais Eu tô cantando só pra te dizer Que eu te amo E que a tristeza eu não sei cadê Vê se não me esquece mais Eu tava lembrando de lembrar você De acordar só quando o dia amanhecer Vê se não me esquece mais Eu tô cantando só pra te dizer Que eu te amo E que a tristeza eu não sei cadê Eu não sei cadê A tristeza eu não sei fazer